Capítulo 2 Os últimos dias prometem É o tema da nossa mensagem nessa manhã Os últimos dias prometem Essa ideia de dia relacionada a tempo A gente tem o dia que a gente nasce A gente tem os dias que nós vivemos Com os altos e baixos Com alegrias e tristezas Com angústias e celebrações E tem o dia da morte Então, dentro desse fluxo da história No corredor da história Você encontra na profecia Esse conceito dias Para falar que existem dias diferentes Existem dias diferentes E a mensagem do profeta Isaías Nesse capítulo 2 Que nós vamos ler já já Ela aponta Para um tempo que será inaugurado Aquilo que o profeta chama de últimos dias E esse tempo é um tempo No qual o reino justo será estabelecido O reino de Deus Aliás, esse conceito Últimos dias Ele, especialmente nesse capítulo Ele vem para falar do reino de Deus Que será estabelecido, inaugurado E esse tempo, portanto É um tempo no qual A atenção das nações Seria atraída A atenção delas Das nações Dos povos Um tempo que seria estabelecido A paz Vai chegar ao ponto final O ponto final Sobre as guerras As intrigas As batalhas que se travam Entre as nações Também terão fim E na linguagem Da profecia De Isaías O que vai acontecer É como que Uma guinada Uma guinada Definitiva Na história Do povo de Deus Uma revolução Vai acontecer Na história Do povo de Deus E por que isso? Porque Naquele tempo No momento Em que Isaías Está profetizando O povo Estava adorando A outros deuses O povo estava desviado Motivo pelo qual O povo seria disciplinado E estava sendo disciplinado Mas quando fosse Inaugurado Esse novo tempo Que o profeta chama De últimos dias As pessoas seriam Convertidas Transformadas E as pessoas Se voltariam Para o Senhor Deus Para o Deus vivo E deixariam Os deuses Os ídolos As pessoas Seriam atraídas Para adorar O Deus verdadeiro As nações Se tornariam Agências Do reino de Deus Para convidar Umas às outras Vamos adorar O Senhor E as nações Baixariam As suas armas É disso que Isaías está falando E portanto Eu convido você A me acompanhar A leitura A me acompanhar Na leitura do texto Assentado Como vocês estão Palavra que Em visão Veio a Isaías Filho de Amoz A respeito De Judá E Jerusalém Nos últimos dias Acontecerá Que o monte Da casa do Senhor Será estabelecido No cimo dos montes E se elevará Sob os outeiros E para ele Afluirão Todos os povos Irão muitas nações E dirão Vinde E subamos Ao monte Do Senhor E a casa Do Deus De Jacó Para que nos Ensine Os seus caminhos E andemos Pelas suas veredas Porque Medicião Sairá A lei E a palavra Do Senhor De Jerusalém Ele julgará Entre os povos E corrigirá Muitas nações Estas Converterão As suas espadas Em rélias De arados E as suas E as suas Lanças Em podadeiras Uma nação Não levantará A espada Contra outra nação Nem aprenderão Mais a guerra Vinde Ó casa De Jacó E andemos Na luz Do Senhor Nosso Deus Os últimos dias Prometem Em primeiro lugar Os últimos dias Prometem Atrair as pessoas Em segundo lugar Os últimos dias Prometem Convocar as pessoas No sentido de que As nações Se tornarão Agências do reino de Deus E por fim As guerras Se cessarão Veja só que O futuro Do qual fala O profeta Isaías Ele Durante o seu livro E na sua profecia Como um todo Em alguns momentos Ele está relacionado Ao O dia do Senhor E esse dia do Senhor Em alguns momentos De modo específico Nesse livro E em outros profetas também Trará julgamento Sobre as pessoas Mas ao mesmo tempo Se você nota Nesse livro No capítulo 9 Versículo 1 a 7 Também trará paz E mudança De mentalidade Uma mudança radical De mentalidade E Do coração Das pessoas Ao mesmo tempo Que O dia do Senhor Traz julgamento Também traz paz Vai estabelecer a paz Porque o reino de Deus Está chegando O reino de Deus Será inaugurado E estabelecido O foco O foco aqui Nesses primeiros versos Versículo 1 e 2 É mostrar a adoração A necessidade da adoração Do Deus Que quer ser adorado E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Esse elemento Esse elemento da adoração Ele promove Esse magnetismo sobrenatural De atrair De fazer com que as nações Os povos Fluirão Todos os povos Fluirão Para o lugar De adoração É verdade que Nesse capítulo 2 Isaías Tanto apresenta O aspecto De cidade ideal Que a gente vê No versículo De número 2 Ao versículo De número 4 E apresenta também A visão De uma cidade real Como que é a cidade Ou como que era a cidade Naqueles dias Falando, olha Nesses dias O povo está vivendo Dessa forma De um modo desordenado Religiosamente falando De um modo desordenado No que diz respeito Ao aspecto social E de um modo desordenado Moralmente falando Então a realidade Da sociedade É essa Mais um novo tempo Vai chegar Vai chegar um novo tempo E aí Essa cidade ideal Essa sociedade Que vai ser formada Por meio da palavra De Deus Da atuação de Deus Do Deus que atrai E transforma as pessoas Vai ganhar um novo formato Um novo formato Inclusive Nas relações Interpessoais Das pessoas Um lugar De encontro Dentro da linguagem Do profeta Isaías É uma coisa Muito interessante Um lugar Onde as pessoas Possam se encontrar E elas possam Adorar a Deus E Jerusalém E Jerusalém O monte Da casa do Senhor Ele traz Essa configuração Tanto de símbolo De adoração Quanto de símbolo Do governo De Israel Onde ficava a sede Do governo De Israel Na pessoa Ou Na alusão Da tribo de Judá De onde procederia O Messias Aquele que haveria De governar E que por meio dele Essa paz Seria estabelecida Dessa mudança Aconteceria Jerusalém Portanto Que traz Essa ideia De seu centro Universal De adoração E de governança Ele usa Esse detalhe Para falar Olha Preste atenção No que vai acontecer Nesses últimos dias Nesses últimos dias A presença De Deus Preste atenção Nisso A presença De Deus E a sua palavra Milagrosamente Atrairiam As pessoas Para esse tipo De adoração E de encontro Um tipo De magnetismo Sobrenatural O povo viria Como numa correnteza Afluirão As nações Os povos Virão Para adorar Ao Senhor Nosso Deus Porém Irmãos A gente Precisa entender E E sermos Lembrados Nessa manhã De uma coisa O profeta Isaías Ele é Apelidado Ele é tido Como o profeta Messiânico O que é isso Pastor? O profeta Isaías É o profeta Que mais profetizou Sobre a vinda Do Senhor Jesus Sua obra E ministério Nesse sentido A linguagem Portanto Que Isaías Está usando A gente Precisa entender Isso Ela não deve Ser tomada Na sua totalidade De modo literal Né Algumas Alguns estudiosos Olham para esse texto E o toma E tantos outros De um modo Mais literalista Como que Um apontamento Geograficamente De um lugar Para onde As nações Se voltarão E estarão E a linguagem Nesse texto Ela tem relação Direta Com a chegada Do Senhor Jesus Isaías profetizou Cerca de 700 anos Antes de Cristo E esses Últimos dias Que daria Portanto A inauguração Ou que estabeleceria A inauguração Do reino messiânico Daria Portanto O início Dessa Dessa chegada Do reino de Deus Dessa chegada Do reino de Deus E deixe-me citar Dois exemplos O primeiro Exemplo Do porquê A profecia Não deve ser Tomada De modo literal Eu vou citar Agora o primeiro Exemplo O segundo Exemplo Eu citarei No segundo Momento O primeiro Exemplo Para a gente Não pensar Vem cá Será que esses dias Está falando Desses povos Que vão afluir Que vão em direção Ao monte É alguma coisa Lá para a reta final Da era Da era de todos os tempos Não A profecia Não pode ser tomada De modo literal E explico Então portanto Por que não No diálogo Do Senhor Jesus Com a mulher samaritana Que vai envolver O elemento oração E eu chamo a sua atenção Para isso Porque o texto Está falando De adoração O texto Está falando De o estabelecimento De uma nova sociedade De uma nova Configuração De uma cidade ideal De relações saudáveis Sem que tenha O traço Belicoso Da briga Da guerra Mas Ao mesmo tempo A gente não pode Tomar de modo literal A profecia E o diálogo Portanto De Jesus Com a mulher samaritana Quando ela Foi abordada Ela faz Uma colocação Uma afirmação Para o Senhor Jesus E o Senhor Jesus Vai romper Com essa ideia De adoração No lugar fixo Ela disse Para o Senhor Jesus Nossos pais Adoravam neste monte Vós Entretanto Judeus Dizeis que É em Jerusalém O lugar Onde se deve adorar E aí o Senhor Jesus Começa a tratar Desse tema Que é um tema É o tema Principal É o tema Que é o eixo Da vida Do povo de Deus Que é a adoração Então diante disso O Senhor Jesus Disse para a mulher Disse Jesus Mulher Podes crer-me Que a hora vem Quando nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Então veja só Aqui a gente Aqui a gente já Começa a ter pista De que a profecia De Isaías Não deve ser tomada No seu conjunto Em todos os seus aspectos De um modo literal E Jesus Prossegue portanto E diz Vós adorais O que não conheceis Falando para os samaritanos Diante da revelação Parcial Que eles tinham Nós adoramos Disse o Senhor Jesus O que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus E aí Jesus diz Mas vem a hora E já chegou Veja só Isaías está falando Nos últimos tempos Nos últimos dias Prometem E agora Na conversa O Senhor Jesus Diz que Essa hora Dessa mudança Dessa ideia Desse Desse confluir Para um lugar geográfico Jesus disse assim Não mais aqui Nem ali Essa hora já chegou Que essa centralização Geográfica De adoração Não existirá mais Por quê? Os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Porque são estes Que o Pai procura Para seus adoradores Deus é espírito E importa que os seus adoradores O adorem Em espírito E em verdade Eu sei Respondeu a mulher Que há de vir o Messias Chamado Cristo Quando ele vier Nos anunciará Todas as coisas Diz Jesus Eu sou Eu que falo contigo Com isso O que Jesus está falando? As cortinas Desse novo tempo Já foram puxadas Desses últimos dias Agora Nesses últimos dias Que tem inauguração Que trata da temática Adoração Em que a presença de Deus E a palavra de Deus Atrai as pessoas Para que elas venham E deixem os seus ídolos Os seus pecados Suas idolatrias E se converta ao Senhor Nosso Deus Já tem início E esse início Não deve Ter essa centralidade Geograficamente Mas a palavra E a presença de Deus Vai atrair essas pessoas Eu li a história De um homem Que veio a se tornar Pastor presbiteriano Que era ateu Professamente Ateu Dogmático E ele Tinha esposa Crente Membro da igreja Presbiteriana Isso no estado Do Rio de Janeiro Todas as manhãs De domingo Ele pegava o seu carro E como um marido Que cuidava da esposa Cumprindo com as suas Obrigações Levava a sua esposa E deixava na entrada Da porta da igreja Manobrava o seu carro E ia embora Um dia Num determinado domingo Como costumeiramente Ele fazia Ele resolveu Ele disse Vou ficar no carro Vou ficar no carro Hoje eu vou esperar Não vou pra casa não Mas não se aproximou Da igreja No primeiro momento Ficou no carro De repente Ele ouviu Um som Que saiu Da nave do templo Musicalmente falando O coral Estava cantando Naquela manhã E as vozes Ecoaram E foram para além Das paredes Daquele lugar Aquele recinto De adoração Soprando Contralto Baixo E de repente Aquele volume De voz E ele ficou encantado E falou Que coisa bonita Eu não sabia Que os crentes Tinham Essa maestria Na condução E na execução De um musical Na cabeça dele Olhando do ponto de vista Artístico E ele então Resolve sair do carro Atração O magnetismo Sobrenatural Quando Deus usa Instrumentos E ele sai do carro E se aproxima Da igreja E quando ele se aproxima Se aproxima E chega perto da porta Acabou a música E ele falou Olha, o dia que eu tenho interesse De repente Quando ele ensai Para voltar para o carro Porque o interesse dele Era nessa dimensão Musical Artística A mulher do pastor Provocou as mulheres Da igreja Dizendo assim Minhas irmãs Definam fé E era uma igreja Elitizada Classe média Alta E as mulheres Começaram a trazer Definição de fé Porque naquela igreja Tinha várias mulheres Com formação acadêmica Psicólogas E por aí vai Então elas começaram A trazer definições Ele parou E voltou Falou Olha Esses crentes Não são Ignorantes Como eu Pensava que fossem E quando ele volta A ter interesse A esposa do pastor Toma a palavra de novo E disse Minhas irmãs Vocês estão na igreja Há tanto tempo E não sabem definir O que é fé E ele falou Agora vem bobagem Eu estava ouvindo Cada coisa bacana Que mostrando A capacidade Dessas mulheres E agora ela diz Que nada disso importa E a esposa do pastor Do reverendo Antônio Elias Que já se encontra Na glória Definiu e trouxe A definição De fé De hebreus Que a fé É o fundamento Das coisas Que não se veem Das coisas Que se esperam E ele então falou Uau Que coisa Extraordinária Pegou a mulher dele Depois do culto Levou pra casa E perguntou A mulher assim Mulher Como é que faz Pra ler a bíblia Ateu hein E ela diz Esse livro Ela pensou Se ele começar Do Gênesis Antigo Testamento Chegar naquelas passagens Que fala Que Deus mandou matar Gente Não vai dar rolar Meu amor Esse livro Não se começa Lendo do início Esse livro Começa lendo Depois da metade No Novo Testamento Tem que começar Em Mateus Porque depois Você vai entender O que diz O Antigo Testamento E ele começou A tarde Depois do almoço E conta-se A história Que na madrugada De domingo Pra segunda Ele estava No Evangelho de João Terminando o Evangelho de João De joelhos Prostrado Diante do Senhor Entregando a sua vida Ao Senhor Jesus A presença do Senhor Nos últimos dias E a palavra do Senhor Ela vai atrair pessoas Pessoas daqui e dali De várias nacionalidades De várias procedências Com várias histórias É a inauguração Dos últimos dias Mas os últimos dias Prometem também Difundir Difundir Essa verdade gloriosa O versículo 3 Dá conta disso Diz aí o texto Irão muitas nações E dirão Vinde e subamos Ao monte do Senhor E a casa Do Deus de Jacó Para que nos ensine Os seus caminhos E andemos Pelas suas veredas Porque de Sião Sairá a lei E a palavra do Senhor De Jerusalém Diz a palavra de Deus Ao mesmo tempo Que atrai Ao mesmo tempo Vai haver difusão Farta difusão Da palavra de Deus A segunda-feira Eu tirei um tempinho Para ouvir O discurso De algumas autoridades Políticas Na Assembleia Geral Da ONU Discursos bem elaborados Digas de passagem Inclusive O discurso Do governo brasileiro Foi muito bem elaborado Você pode não concordar Mas o cara que escreveu Porque aquilo não foi ele Que escreveu Desculpe-me A minha franqueza Mas muito bem elaborado Muito bem elaborado Foi aplaudido Algumas vezes Inclusive Mas a gente vê que Nessa discussão De reuniões De nações De representantes Das nações E o lema É muito sugestivo Da reunião O lema É tratar de paz Prosperidade Progresso E sustentabilidade E claro Que os líderes As autoridades Se preparam Se prepararam Para esse momento A situação climática E a gente vê Um vem e fala O outro vem E fala também Mas fica Nesse blá 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 De certo modo Cumprindo Ainda que Talvez Alguns não saibam Alguns desses representantes Não saibam Mas cumprindo De certo modo O mandato cultural Do desenvolvimento De conhecimento De cuidar da natureza E disso E daquilo Daquilo outro Só que A gente está falando aqui De reunião De Que envolve nações Que envolve comunicação Que envolve difusão Que está tratando De coisas maiores E que coisas maiores São essas? São coisas que envolvem O regresso para Deus Um retorno para Deus Um retorno para Deus De pessoas que se perderam E se distanciaram De Deus E daí a revelação Que chega aos povos Que altera A intenção Do coração Das pessoas As nações Diriam Da seguinte forma Venham 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 Vamos para este lugar De oração Vamos ao encontro Do Senhor E a ideia Alguns estudiosos vão dizer Que a ideia aqui é como A circulação De um jornal Diríamos Nosso tempo Talvez Dessa dimensão Das redes sociais De alguma coisa Que circula Velozmente Uma publicação Mural Era a ideia Daquele Que tem na cabeça De Isaías Que os estudiosos Vão trabalhar isso Para circular mais rápido Para alcançar Todas as pessoas Para que elas sejam Notificadas E elas possam Receber Aquilo que elas Necessitam Orientação Para suas vidas Encontro Transformador Com o Senhor Deus Aliás O profeta Isaías Trabalha disso Com isso Muitas vezes Muitas vezes E é interessante Essa ideia De que As nações Convidam Umas às outras Para que venham Para que Andem Nas veredas Da justiça Porque De Sião Sairá a lei E a palavra É muito interessante Essa ideia Do desejo Das pessoas Pela lei E pela palavra Eu estava lendo Um livro Essa semana E o escritor Dizia o seguinte Falando de adolescentes Ele falando o seguinte Que Algumas das peculiaridades Do adolescente O adolescente É aquele Indivíduo Aquele ser Humaninho Que chega Em determinado momento Começa a Revelar A sua rebeldia Achando que Já sabe mais Do que os pais E o escritor Estava dizendo o seguinte Que é como se O adolescente Ele botasse os pés Na porta Querendo o seguinte Escancare as portas Mas ao mesmo tempo Paradoxalmente Ele está dizendo o seguinte Coloque freio Nas minhas ações Eu preciso de lei Ao mesmo tempo Que se busca E que se há um afã No discurso Pela A liberdade Das pessoas Para que elas façam O que elas querem De quando em quando Na sociedade Não é da sociedade Só na sociedade Contemporânea Existe um grito Da sociedade Querendo que Se imponha limites De leis As pessoas precisam De leis É por isso Que ao mesmo tempo Você vê na sociedade A sociedade Pedindo por liberdade Libere isso Libere aquilo Libere aquilo outro Mas de repente Há um reviravolto Numa mesma sociedade Dizendo Nós precisamos De alguém Que punha limites Nós precisamos De freio Vocês já perceberam isso? Por muito tempo Nós Nós valorizávamos Aquilo que Na política É chamado De partido De direita Que tem um viés Mais conservador De valores De costumes E vocês já perceberam Que no mundo inteiro Têm tido Essas convulsões Têm eclodido Esse tipo de coisa Por quê? Porque ao mesmo tempo Que a sociedade Está pedindo Libere tudo Deixe-nos fazer O que o nosso coração Anseia De repente A sociedade Recua E diz Precisamos de leis E é interessante Porque na difusão As nações Diriam Umas às outras Venham Porque tem lei Tem palavra Tem direção Tem aquilo Que o nosso coração Necessita E a nossa vida Precisa Daí eu cito O segundo exemplo Que eu falei Que citaria Eu citei O assunto Que fala da adoração Do diálogo De Jesus Com a mulher E o segundo Exemplo Do porquê A profecia Não deve ser tomada De modo literalista Tem a ver Com o derramamento Do Espírito Santo Porque quando Joel Profetizou Sobre os últimos dias Também fazia Conexão Com a instalação Do reino de Deus Com a inauguração Do reino de Deus E quando o Espírito Santo É derramado Sobre a igreja E Joel Toma a palavra Quando as pessoas Estão zombando Pensando que as pessoas Estão embriagadas O que que Joel diz? Esses são os últimos dias Dos quais profetizou O profeta Joel É nessa dimensão Portanto Que Cristo se encarna Que Cristo nasce Para realizar sua obra E realizar o seu ministério E com a descida Do Espírito Santo Que está dando Inauguração Que está inaugurando-se Os últimos dias Dos quais Isaías Está falando Que vão Atrair pessoas E ao mesmo tempo Haverá essa Movimentação De povos Convidando Umas às outras Vamos adorar Agora Por que não pode ser tomado De modo literal A profecia? Porque quando o Espírito Santo Foi derramado Sobre a igreja Havia Naquela configuração Em Jerusalém Várias representações De povos Pedro dá conta disso Ou Lucas dá conta disso Quando ele registra As pessoas estão ali De lugares distintos Que vão se tornar Como que agentes Do reino de Deus Quando elas Vão voltar Para seus territórios Agora O Pentecoste Ele acaba sendo Um divisor de águas Para dar início Aos últimos dias E além disso Os discípulos Serão comissionados A levar a mensagem A todas as nações E a convidar E na verdade Mais do que convidar A conclamar As nações A que se arrependam E creia No Senhor Jesus No Cristo Que padeceu E no Cristo Que foi assunto Aos céus E o que que acontece Com essa descida Do Espírito Santo A falsa adoração Está sendo dissipada Para que os povos Coloquem sua esperança No Senhor Nosso Deus E a partir disso O que torna Templo do Espírito De Deus Ou casa de Deus Não é mais Aquele lugar Que antes Foi construído Por Salomão Depois foi destruído E depois Do regresso Do povo Do cativeiro Babilônico Foi reconstruído Porque no ano 70 Aquele templo Foi destruído Pelo general Romano Tito Então não faz sentido Você olhar Para a profecia De Isaías E achar Que aquilo É literal Que haverá um tempo Na era Da história Que o povo Vai voltar Para aquele templo Que não tem mais Sentido de ser Nós vimos isso Em Hebreus Vocês se lembram? Não tem mais razão De ser Ele tinha uma simbologia A casa de Deus Agora São os crentes E os crentes Sendo casa de Deus Convocam uns aos outros Para os encontros Para que tenham Contato com a lei de Deus E com a palavra de Deus O templo Não mais existe E nem voltará A ser templo Em Jerusalém Não faz mais sentido Tem gente Que pensa o seguinte Que nos últimos dias Vai ser reconstruído O templo em Jerusalém E os sacrifícios Serão realizados De novo Pelos judeus E as nações Afluirão Para que isso? Não tem mais sentido Não tem mais razão De ser Tudo já se consumou Na pessoa Do Senhor Jesus Então não existe mais Essa legitimidade Geograficamente Mais as pessoas Procedentes Das nações Cumprirão Cumprirão A sua missão Difundindo E convidando Mas as outras Venham Vamos adorar Porque procede de lá A lei de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus O colégio 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 Mackenzie Que foi inaugurado Em São Paulo Pelo casal De missionários Americanos Depois de um tempo Esse colégio Ele passa A abrir Novas unidades Tanto é Que nós temos Uma unidade Do colégio Mackenzie Em Brasília O fato De surgir Em São Paulo Ele faz Com que O colégio Mackenzie Em Brasília Perca a sua Legitimidade Não, não faz Não faz É uma unidade Aqui É uma unidade Em Palmas Em algumas Em alguns outros Estados da federação Do nosso Brasil Há unidades Não há mais Essa ideia De centralidade De que a legitimidade É só no Mackenzie São Paulo Não, isso Isso não existe E no reino de Deus Com a inauguração Dos últimos dias Também Não pode ser Olhado mais Para Jerusalém Para o Monte Sião Como uma configuração Legítima De um centro De adoração Para os últimos dias A linguagem É utilizada Mas a linguagem Vai para além Dessa configuração Geográfica Mas as nações Continuarão Cumprindo seu papel Venham É seu dever É o seu papel Se dirigir Às pessoas Dizendo Venham Eu encontrei O lugar Onde pessoas Se reúnem Há uma unidade Aqui Uma unidade Aqui Um ajuntamento De pessoas Que vem Para se deleitar Na lei de Deus Para ouvir A palavra de Deus Para receber direção Para as suas vidas Para que sejam Instruídas E edificadas Em terceiro lugar Os últimos dias Prometem Apaziguar Apaziguar O versículo 4 Dá conta disso Que as espadas Serão Transformadas Que as lanças Não terão mais A realidade E nem o porquê De existirem E de serem levantadas Umas às outras Contra as pessoas Agora preste atenção Nesse movimento Da linguagem Da profecia De Isaías Ao mesmo tempo Que ele faz Esse movimento Para adiante Há elementos Que faz Como que O povo Tem a lembrança Do registro Da criação Do Éden Do paraíso E sabe Irmãos Depois que Deus Expulsou o casal Do jardim Do Éden É que a espada Passou a fazer Parte da experiência Humana Como instrumento De dizimação E de subjulgação Dos outros Uns dos outros É depois que Que o casal É tirado Do Éden Que é expulso Do Éden Que há essa Relação Amistosa Belicosa De guerra É ali que Que surge O primeiro homicídio Dentro do recinto De família E desde então Quando as pessoas Vão se espalhando Esse poder bérico Ele se torna Uma demonstração De força E dominação Mas Nos últimos dias Os últimos dias Do poder da espada Estão contados Estão contados As vezes Você pode até pensar O seguinte Pastor É utopia De tanta tragédia Que a gente vê O senhor não está vendo Aí nos telejornais O que a Rússia está fazendo Com a Ucrânia Você não vê Os jornais O senhor está alienado Não Eu não estou alienado Eu sei De sorte que Os últimos dias Já foram inaugurados Com o nascimento de Cristo Derramamento do Espírito Santo Pessoas já são Convidadas Já Já vêm Como que Sendo atraídas Por esse magnetismo Sobrenatural Do poder de Deus Pessoas se tornam A agência do reino de Deus Chamando umas às outras Venham Agora Este último Tópico Este último ponto Ele ganha Essa configuração Mais para diante Embora Ele esteja em curso Mas é mais no futuro Que ele terá Então que dar lugar Definitivamente A paz Dos três itens Atração Difusão E apaziguação O último a ser concretizado É esse Ele está em curso Mas ele vai ser concretizado Essa Essa hostilidade Irmãos Essa hostilidade universal Ela cessará um dia Ela cessará um dia Vai chegar um dia Que Que as pessoas Não Serão mais Aguerridas Para Exterminarem umas às outras As armas Serão abolidas Não haverá mais A necessidade Do uso Dessa Desses instrumentos Para matar as pessoas Para dizimar as nações Porque Porque esses instrumentos A bandeira branca A bandeira branca Será erguida Será levantada O profeta Está falando disso E está dizendo Para o povo dele Que esse dia Precisava ser aguardado E que ele E que ele haveria de chegar Sabe por quê? Porque a sociedade A cidade desorganizada Seria reordenada A vida Seria reordenada Pela palavra Pela lei de Deus Tratando-se portanto De uma reordenação Da vida No âmbito social E no âmbito Relacional Das pessoas Vamos começar A ver evidências disso Nos núcleos Menores Que compõem A sociedade Que dá volume A nação Família Casamento Relação Filhos e pais Pais e filhos Marido e mulher Mulher e marido Eu conheci um homem Belicoso Eu conheci um homem ruim Eu conheci um homem mal Eu conheci um homem violento Eu conheci o antes E o durante E tem conhecido esse homem De perto Nesse processo Dos últimos dias E eu tenho visto Que esse homem Ele baixou a espada E levantou a bandeira branca Para a paz E para a relação E para a reconciliação Você sabe que o evangelho Chegou na casa de alguém É quando há mudanças De coração Mudança de mentalidade É quando Relações que eram Complicadas Demonstradas E marcadas Por guerras Por violências físicas E violências verbais É que essas coisas Dão lugar agora Ao cultivo Ao cultivo De produção Não de destruição De uma nova missão Daquilo que Deus Está fazendo E daquilo que Deus Está realizando No coração das pessoas Você tem noção De que o convite Chegou para você Para adoração E de que o convite Nas camadas Nas camadas da sociedade Como um todo Mas as primeiras evidências É nesse núcleo menor É nesse núcleo menor Porque o evangelho Quando chega Ele vai nos apaziguar Das nossas guerras Das nossas atitudes Talvez Talvez se você Tem se mostrado Esse homem Que vê em tudo Motivo para brigar Em tudo Motivo para discutir Em tudo Motivo para criticar Que não há espaço Para demonstração De paz De boa convivência De bom relacionamento Você precisa Curvar-se Ao governo Do Messias Do reino de Deus Cujo eco Da voz Das pessoas Já alcançadas Por ele Está dizendo Venha 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 Porque dele Procede a lei Venha Porque dele Procede a palavra Mas se você Decide Ficar distante Dessa fonte E desse instrumento Que transforma Coração E mente Você continuará Uma pessoa Turrona Ríspida Difícil Sem experimentar Esse apaziguamento Do reino de Deus Nos corações E para aquele povo Para aquele povo Que Que deveria Aguardar A inauguração Do reino de Deus Dos últimos dias Esse povo É admoestado Versículo de número 5 Diz assim Vinde ó Casa de Jacó E andemos Na luz do Senhor Enquanto vocês Percorrem a história Enquanto vocês Vivam Enquanto vocês Plantam Enquanto vocês Se casam Enquanto vocês Negociam Enquanto vocês Aguardam A inauguração Dos últimos dias Andem na luz Experimentem Experimentem O que é Vida santa Para ser Um luseiro Um refletor De Deus Numa sociedade Adoecida E trevosa Andem na luz Do Senhor Aqueles Ouvintes De Isaías Estão sendo recomendados A viver Uma vida santa Enquanto as nações Estão sendo convocadas Ou serão convocadas Serão chamadas Para que venham Enquanto há Essa atração De Deus Chamando pessoas E atraindo pessoas Vocês são chamados A andar na luz Sabe por quê? Porque vocês Já tem a palavra De Deus E vocês Já tem a presença De Deus Então não há Justificativa Para que vocês Continuem andando Nas trevas Agora uma vez Que nós já somos Parte do povo Que já experimenta A inauguração Dos últimos dias A profecia Para nós Que aguardamos O desfecho final Não é outra mensagem Não é outra mensagem É a mesma Ande na luz Ande na luz Nós que já temos A experiência De sermos Casa de Deus De desfrutar Da lei Que procede De Jerusalém De Sião A palavra de Deus Ou vice-versa Nós somos Encorajados E admoestados A andar também Na luz Aguardando O desfecho final Dos últimos dias Pare de andar Nas trevas Pare de viver Como o filho Das trevas Pare de praticar Aquilo que os Filhos das trevas Praticam Ande na luz Reflita a beleza Do Senhor Jesus Aquele que Governa E por meio de quem O reino de Deus Seria estabelecido Como já foi inaugurado Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Sobre os povos E que está em curso Para o desfecho final Ande na luz Seja uma testemunha De Jesus De que não tem Do que se envergonhar Que seja Instrumento Para outras pessoas Para que elas vejam Ouçam E se deleitem Naquilo que você Já se deleita No dia de hoje Portanto Os últimos dias Prometem O que eles prometem? Prometem atrair pessoas Afluirão Com uma correnteza Em terceiro lugar Ou em segundo lugar Difundir a mensagem Venham Venham A todas as nações Porque ele tem a lei Ele tem a palavra Ele tem a palavra E por fim Os últimos dias Prometem apaziguar As nações Em pé de guerra Os últimos dias Irmãos Já foram inaugurados Já estamos vivendo A experiência Dos últimos dias É o nosso papel É o nosso papel Cumprir duas coisas Continuar difundindo E continuar vivendo Na luz do Senhor Até que o Senhor Jesus O Sol da Justiça Venha Para nos levar Para o Seu Reino de Glória Para todos sempre Convido você A ficar em pé E ao nosso pastor Reverendo Robson A orar conosco E a impetrar a bênção